Música Uma viagem através do mundo do conhecimento na Feira Estadual de Ciência e Tecnologia. Brasil vai dobrar produção de medicamentos para as doenças de chagas. Representantes de comunidades indígenas se reúnem em Brasília. A amamentação garante boa formação óssea e crescimento saudável. Campanha da Fraternidade de 2012 debate a saúde pública no Brasil. E o projeto Um Presente para Belém dá mais conforto e lazer aos freqüentadores da Praça Batista Campos. Agora, no Nazaré Notícias. Música A sexta-feira estadual de Ciência e Tecnologia faz uma viagem através do conhecimento. Estudantes e pesquisadores mostraram suas habilidades na apresentação de trabalhos que agregam as mais diferentes áreas do conhecimento. A preocupação em preservar o meio ambiente fez essas duas alunas de uma escola de ensino fundamental e médio de Garapé-Miri colocar em prática o projeto Palma e Norte. Nós vamos até o cadeiro, pegamos todo esse material verde e o seco, levamos para o local onde nós a confeccionamos, fazemos todo o processo de corte e permeabilização para poder ficar no ponto final que é as boias jogas. A gente está com o objetivo de ajudar as pessoas mais carentes da nossa localidade, porque existem muitas famílias que não têm muitos recursos. Então, a gente entregou esse projeto para isso, para ajudar as famílias, criar uma cooperativa, não para ajudar só em renda financeira, mas para eles aprenderem também a fazer. Em outro espaço, estudantes da Universidade Estadual do Pará, UEPA, falam sobre a coleção zoológica, didático e científica que reúne amostras de espécies de animais e insetos que têm como objetivo a futura implantação de centros de estudos sobre a biodiversidade na região. Esse corredor de conhecimento e aprendizagem voltado principalmente a professores, alunos pesquisadores e empresários do setor de pesquisas tecnológicas e inovação pode ser visto na quarta-feira estadual de ciência e tecnologia, que este ano tem como tema uma viagem através do fantástico mundo do conhecimento. A grande importância da feira é difundir as temáticas de ciência e tecnologia para a população de uma maneira geral, mas em especial para o público infantil e jovem. São 32 estandes com ações de divulgação científica de instituições públicas e privadas. O Museu Interativo de Física da UEPA revela por meio de instrumentos a evolução dos conceitos físicos sobre a eletricidade. A explicação é feita com a demonstração do experimento. Ele tem um cunho de exemplificar a questão física, a evolução do conceito físico através do experimento, levando assim um aluno a fazer indagações a respeito do porquê do funcionamento funcionar daquela forma, do experimento se apresentar daquele jeito. Olhares curiosos e muita atenção na hora de entender a explicação sobre o experimento que demonstra a transformação da energia potencial gravitacional em energia cinética. Para os amantes da arte, a Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Estado expõe máscaras, realiza oficinas e divulga cursos da UFPA. Entre tantos estandes, o mais visitado é o do Núcleo de Astronomia da UFPA. Bom, trabalhar com o céu, com as estrelas, com o planeta, isso chama a atenção do visitante? Com certeza. Uma das coisas que mais chamam a atenção são os telescópios. Quando eles chegam aqui, eles já querem observar, saber o que a gente pode observar através dos telescópios, né? E daí a gente tem uma simulação de alguns dos planetas que a gente pode observar olho nu. E, inclusive, quem visitar a feira durante a semana, esses três dias, nós vamos estar fazendo observação. Saindo do conhecimento sobre o universo, a turma jovem entra em órbita com o gerador eletromagnético de Van der Graft. Atualmente, ele é usado com fins pedagógicos, né? Para ensinar física. Mas, no fundo, no fundo, ele é um equipamento que consegue acumular uma grande quantidade de cargas nessa cúpula. E daí a gente conseguir estudar o comportamento dessas cargas elétricas, né? Gerando campos elétricos, por exemplo. E cargas elétricas sendo depositadas no corpo de uma pessoa quando aqui sobe, que ele é conhecido também como o equipamento que consegue fazer subir os cabelos, né? Ou, ainda assim, verificar a quebra da rigidez de elétrica do ar. A quarta-feira estadual de ciência e tecnologia, que começou ontem, encerra na próxima sexta. A exemplo dos últimos anos, a direção do evento espera que, nos três dias de exposições, cerca de 15 mil pessoas passem por aqui. Esta visitante veio de Fortaleza e ficou com os cabelos em pé com tantas novidades. A gente não esperava essa feira. E aí, por visita nas docas, a gente aproveitou para entrar e presenciar. Mas é um grande evento, bem legal, apresentando todas essas experiências das universidades. A Escola Tecnológica de Salvaterra divulga as pesquisas na área de agricultura com sementes de qualidade e cultivos mais satisfatórios. Enquanto estudantes da área de saúde explicam os avanços da medicina. Jovens cientistas mostram suas habilidades e nosso tradicional miriti, junto a ampolas, dão vida a robôs. O que se observa a cada estande são ideias, curiosidades. O homem buscando o profundo significado do que é a ciência. O Ministério da Educação informou que apenas 10 locais de aplicação do Enem foram alterados. Entre as cidades que houve mudança está Cametá, no sudoeste paraense. A festa do padroeiro da cidade, no Baixo Tocantins, forçou a transferência de candidatos para outras salas de aula. Em Manaus e Humaitá, no Amazonas, os alunos foram transferidos por conta das chuvas. Segundo o MEC, todas as mudanças de locais de provas foram avisadas por estudantes por e-mail, mensagens em SMS e telefone. Os locais atualizados estão disponíveis na página eletrônica do Enem. O Brasil vai dobrar a produção de medicamentos para o combate à doença de Chagas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo ministro da Saúde. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. O anúncio foi feito ontem pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante entrevista coletiva sobre a Conferência Mundial dos Determinantes Sociais em Saúde, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Com isso, a produção nacional passará de 1,5 milhão de comprimidos de benzunidazol para mais de 3 milhões até 31 de dezembro agora. O Brasil é o único fabricante do produto no mundo. O evento contou com a participação da diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margarete Chan, além de participantes de 120 países. O ministro disse ainda que agora o Brasil assume a responsabilidade de reduzir a doença de Chagas, distribuindo imediatamente cerca de 225 mil comprimidos para os médicos sem fronteiras. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre saúde, a vacina contra a dengue é testada em cinco capitais brasileiras. Campo Grande, Fortaleza, Goiânia, Natal e Vitória estão participando dos testes em seres humanos. Os dados serão analisados em conjunto com os de outros países onde a dengue também é uma epidemia. Em testes anteriores, o medicamento tem se mostrado seguro para a saúde. Hoje, o único método de prevenir a transmissão do vírus é agir sobre um mosquito transmissor Aedes aegypti, seja com inseticida ou com eliminação dos criadouros. Os voluntários escolhidos para a pesquisa têm entre 9 e 16 anos e serão acompanhados de perto por uma equipe médica. As campanhas externas de doação de sangue e medula óssea do Hemopa estão suspensas até o final do ano. Uma revisão técnica nas unidades móveis e os vários feriados prolongados resultaram na suspensão das campanhas externas do Hemopa. Mesmo assim, ações continuam acontecendo em parceria com instituições públicas e privadas, que disponibilizam espaços para a coleta. Neste mês, três campanhas externas já estão programadas. Hoje, no Serviço Social da Indústria, dia 26, no Hospital Divina Providência e dia 27, no Detran. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA convocou uma audiência fechada para tratar do conflito entre o governo brasileiro e as comunidades tradicionais por causa da construção da usina de Belo Monte. A audiência está marcada para quarta-feira em Washington, nos Estados Unidos, e contará com a presença de lideranças das comunidades atingidas com a obra no município de Altamira e integrantes das entidades de direitos humanos. Representantes de várias comunidades de povos indígenas do país se reúnem em Brasília. Eles foram convidados pelo ministro do Meio Ambiente para pôr em prática metas estipuladas na última Convenção sobre Biodiversidade Política realizada no Japão. Entre as reivindicações apresentadas estão a ampliação de áreas protegidas, combate à biopirataria e repartição justa de benefícios retirados de recursos naturais. Antes, os empresários, ou cientistas, ou outros sábios vinham, ele colocava em posição, olha, vocês têm que fazer isso, se vocês fizerem, é dessa forma assim. Agora não, e nós temos que apresentar o que nós queremos, o que nós desejamos, o que a nossa comunidade quer. A gente come e vive e depende dos nossos recursos naturais e dessa conservação. O Brasil é o primeiro a elaborar uma estratégia de conservação da biodiversidade. Para isso, está ouvido diversos setores da sociedade que irão contribuir para a elaboração de um plano nacional. Este é o terceiro de uma série de cinco encontros com diferentes segmentos da sociedade. É isso que o Ministério do Meio Enche pretende fazer, a consulta a esses setores para ter a visão deles sobre essas metas e ao final desse processo a gente pretende elaborar um marco legal que possa realmente regulamentar e sedimentar as metas nacionais num instrumento legal e que aí na Rio+, a gente tenha um documento, possa mostrar ao mundo que o Brasil está fazendo o seu papel na diminuição da perda da biodiversidade. Agora o objetivo é transformar as reivindicações em lei, levando em conta a diversidade de cada região. A Convenção da Biodiversidade estabeleceu 20 metas para serem cumpridas até o ano de 2020, 20 metas para 2020, para que a gente consiga não só parar essa perda de biodiversidade e começar um processo de recuperação, inclusive, dessa biodiversidade permitindo que a sociedade e toda a humanidade se beneficie e tenha estabilidade no seu futuro. Aquilo que a gente chama de desenvolvimento sustentável. As disparidades regionais na coleta de esgoto permaneceram inalteradas no Brasil entre 2000 e 2008. Enquanto 95% dos municípios do sudeste têm rede de esgoto na região norte, o serviço abrange 13% das cidades e alcança apenas 3,5% dos domicílios. Dos 143 municípios paraenses, somente 6% têm rede de esgoto. E na capital paraense, mais de 22 mil residências não têm rede de esgoto. Os dados são do Atlas do Saneamento 2011, com base em dados de 2008. A rede de esgoto no Brasil avançou pouco nestes oito anos e passou de 52,2% municípios em 2000 para 55,1% com rede de coleta em 2008. E você acompanha a seguir. A amamentação garante boa formação óssea e crescimento saudável. Campanha da Fraternidade de 2012 debate saúde pública no Brasil. E projeto Um Presente para Belém dá mais conforto e lazer aos frequentadores da Praça Batista Campos. A amamentação é necessária a todos os recém-nascidos, pois garante boa formação óssea que vai do nascimento até 35 anos de idade. O leite é um dos principais alimentos para nutrir o organismo humano. E por isso, toda criança ao nascer deve ser amamentada. Além dos laços afetivos com a mãe, a amamentação é necessária, pois é a forma da criança receber cálcio, fósforo e ferro, além de outros nutrientes importantes. Garante a boa formação óssea que vai do nascimento até os 35 anos de idade. Ainda não está cheio no leite, ainda é suficiente para ela. Ela fica assim estressada. Já se comprovou cientificamente que as crianças que são amamentadas por suas mães têm um desenvolvimento melhor, além do nível de inteligência ficar mais elevado. Isso em razão das trocas afetivas que acontecem durante o ato de amamentar. Eu acho que é saudável tanto para ela quanto para mim também, né? E sem contar o vínculo que ela espera com a gente. A importância do colo, do aconchego materno, que traduz a proteção e o amor, faz com que o trauma de sair de dentro da barriga de sua mãe seja menor, pois lá a criança estava quentinha e bem alimentada. Igor é o segundo filho de Elisânia. Ela já sabe a importância da amamentação. A gente sabe que o leite materno é o primeiro e único, né? Não tem outro alimento compatível, né? Então, a gente já amamenta sabendo que vai fazer o bem, né? Para a criança. Mundialmente falando, a amamentação ganhou um evento especial. A Semana da Amamentação, com o objetivo de divulgar as benfeitorias do aleitamento materno. A data foi criada a fim de promover o exercício da amamentação natural. Além de possibilitar a criação de bancos de leite para crianças que não têm condições de serem amamentadas por suas mães. Diferente de Claudineia, que mostramos no início desta reportagem, Rosimara tem leite de sobra para amamentar Vanessa, que nasceu há dois meses e cresce saudável com o único alimento recomendável para a sua idade. Porque ajuda no crescimento mais saudável da criança. E também, sem contar que o leite está sempre preparado, né? Todo momento para a criança. E evita muitas doenças. Então, eu acho muito importante mesmo a amamentação mínima até os seis meses para a criança. Ainda na maternidade, as mães recebem orientações sobre como amamentar suas crianças. Pós-alta, é muito importante que a gente deixe fortalecida essa questão da importância da amamentação, né? Durante os seis primeiros meses de vida, não há necessidade de outro alimento. O leite materno é completo, suple todas as necessidades do bebê. E a gente está aqui para informar, para orientar, para tirar dúvidas. E isso é feito nesse momento da palestra aqui, no pós-alta da maternidade do Hospital Municipal. E esta matéria foi feita pela equipe de jornalismo da TV Nazaré, em Giparaná. Segundo o Anatel, dos 26 estados brasileiros, 20 já possuem mais de uma linha de telefone celular habilitada por pessoa. O Brasil tem 116,5 linhas habilitadas para cada grupo de 100 pessoas. O número de linhas de celulares no país chegou a mais de 227 milhões em setembro. E nos primeiros nove meses do ano, o serviço de telefonia móvel registrou mais de 24 milhões de novas habilitações. Do total de acessos em operação, a maioria de telefone pré-pago. A Vivo lidera o mercado brasileiro, seguida pela TIM, Claro e Oi. Um abaixo-assinado com 142 mil assinaturas, apresentado pela Pastoral da Saúde ao Conselho Pastoral da CNBB, motivou o tema da campanha da Fraternidade de 2011, Fraternidade e Saúde Pública. Os bispos do Brasil pretendem sensibilizar a população num grande debate sobre a situação da saúde pública no país. Saúde é um direito de todos. No entanto, milhares de pessoas morrem diariamente à espera de atendimento. Médicos reclamam de salários, enfermeiros de falta de segurança. Enquanto isso, a população sofre com a falta de assistência. A saúde, então, se tornou de direito uma mercadoria, um negócio, concorrido, por sinal, e de acesso dificultado pelo fato de que resulta que quem tem saúde é quem tem dinheiro, ao que parece. Não deve ser assim. Nos artigos 196 ao 200 da Constituição Federal de 88, a saúde é direito de todos e dever do Estado. É preciso, então, que a Igreja entre como parceira na coalizão de tantas outras forças e organizações governamentais e não governamentais para dialogar com os responsáveis da efetivação deste sistema, que é um bem nacional e inveja, talvez, até internacional. Em 2012, a Campanha da Fraternidade irá debater a saúde pública no Brasil. A Campanha da Fraternidade existe desde 1964 e sempre tem início no período quaresmal. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil aproveita este período de intensa reflexão para os católicos para sensibilizar a todos a respeito de um tema com grande relevância para a sociedade. No texto base, estão expostas as preocupações da CNBB. Doenças como hipertensão, diabetes e câncer são responsáveis por mais de 58% das mortes ocorridas no mundo. Em 2007, no Brasil, as mesmas doenças foram a causa de 67% das mortes em todo o país. Cerca de 75% dos gastos com atenção à saúde foram direcionados a esses tratamentos. Por isso, o objetivo da campanha é refletir a realidade da saúde brasileira. Com essa campanha, nós vamos dizer para a gestão, né, aonde que nós estamos, quais são as nossas dificuldades, porque nós como conselheiros estamos mais próximos da gestão. A gente já vem dizendo isso há muitos anos, mas acho que a igreja também, ela só fortalece isso. Não dá mais força para não ser só a gente, só o conselho, porque tem muito lugar que o conselho é visto, os conselheiros é visto como até um inimigo da gestão. O tema saúde já esteve em outras campanhas da fraternidade. Nesta edição, a proposta será trabalhada de acordo com os desafios de cada região. A gente sabe que pela diversidade da Amazônia e pelas suas distâncias, tem lugares que a igreja tem um papel fundamental na saúde. Onde o Estado não chega, a igreja chega. Onde o Estado não chega, a igreja está o conhecimento tradicional. Então, a perspectiva do regional é que a gente possa criar um processo de informação que possa desencadear numa leitura concreta da realidade amazônica, que possa valorizar tanto as ações de mobilização e controle social, como também o conhecimento tradicional e a participação da sociedade nisso. E a saúde será o tema debatido pela campanha da fraternidade de 2012 e não de 2011, como havíamos falado. Um dos destaques da Quadra Nazarena é a participação dos pregadores durante toda a quinzena. A lista é formada por bispos de diversas dioceses do Brasil e do Pará. A celebração eucarística do 11º dia de pregações foi presidida por Dom Geraldo Veira Gusmão, bispo emérito de Porto Nacional, no Tocantins. Durante a missa na Basílica Santuário de Nazaré, lotada por centenas de fiéis, Dom Geraldo falou sobre o sacramento dos enfermos. Hoje o bispo pregador é Dom Jesus Maria Cisauri, bispo prelado de Cametá, no estado do Pará, e presidente do Conselho Regional Norte II da CNBB. A Praça Batista Campos, em Belém, passou por mudanças nos últimos dias. A transformação faz parte do projeto Um Presente para Belém e dá aos moradores mais conforto e lazer. Quem passou pela Praça Batista Campos nos últimos dias notou que ela está diferente, com maior iluminação, mais segurança e novos atrativos. A praça recebeu esse projeto por ser uma das praças mais bonitas de Belém, que saia do Brasil, e ela merecia receber esse presente. Por isso que nós estamos fazendo, através da Praça Batista Campos, a inserção deste projeto chamado Um Presente para Belém. Quem mora em Belém conhece a praça por sua beleza e tranquilidade. Ficou uma coisa mais, para nós que fazemos parte da caminhada e dos passeios, com certeza é mais seguro. Agora, neste mês de outubro, as pessoas podem contar com novos atrativos. O projeto consta de nós, paraenses, mostrarmos de forma irrefutável que o sírio traz o início do Natal dos paraenses. Daí a ideia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos transformar a Praça Batista Campos, que é uma das praças mais bonitas que nós temos, numa grande árvore de Natal e acendê-la por ocasião do sírio. Essa é a ideia do projeto Um Presente para Belém. E que depois, ele se reverterá também no Natal, até o dia 12 de janeiro, em que é o aniversário de Belém, concretizando com o nome do projeto, Um Presente para Belém. Frequentadores da Praça Batista Campos também podem contar com o serviço de internet banda larga, sem pagar nada. A internet também veio junto, já oferecido por uma empresa provedora, que também construiu o site da associação, em que está disponibilizado na rede chamada Batista Campos, qualquer pessoa pode vir à praça, um sinal em banda larga gratuito. É só sintonizar e clicar lá que faz o acesso gratuitamente aqui na praça. E para que todos possam usar suas mídias com tranquilidade e permanecer mais tempo na praça, é oferecido também um serviço de segurança. Nós resolvemos também oferecer à Guarda Municipal, que cuida da praça, através da Prefeitura Municipal de Belém, um apoio através da geração de imagens por cinco câmeras que instalamos aqui, disponível na guarita da guarda, para que um só guarda tenha uma visão geral da praça, e os outros possam estar circulando em apoio à melhor segurança aqui na praça. E aí o que está acontecendo é que as famílias estão vindo à praça, por ocasião da atividade cultural principalmente, para ter um espaço agradável para estar. Vem o avô, vem o pai, a mãe, o tio, a criança, muita criança vindo à praça. E isso demonstra que é um primeiro espaço, mas que também, na idealização do projeto, prevê-se que queremos ter outros espaços na cidade. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri